Nós vamos falar agora dos agentes penitenciários que se reuniram ontem para discutir uma série de reivindicações que serão levadas ao governo estadual. A categoria quer a garantia de que parte dos investimentos anunciados para o sistema prisional seja destinada também à segurança dos servidores. Foi um dos principais assuntos da reunião do Sindarspen, o sindicato dos agentes penitenciários. A liberação de 44 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional para o Paraná, já que boa parte deve ser usada para a construção de novas unidades prisionais. A categoria quer garantir que pelo menos 40% sejam investidos no aumento da segurança dos agentes, principalmente os que fazem parte do SOI, Serviço de Operações Especiais. Uma lista com as reivindicações deve ser encaminhada ao governador do estado. Que parte disso, que é 40% que é destinado para os equipamentos, seja investido na reestruturação desse grupo especializado. Além da estruturação que tem que vir para dentro das unidades, que é equipando, trazendo borescã, trazendo mais câmeras, todas aquelas ferramentas que são importantes para a gente conter a violência dentro dos presídios. O agente penitenciário Tiago Borges, de 33 anos, morto numa emboscada no dia 20 de dezembro, fazia parte do SOI. Uma força-tarefa foi criada para investigar o caso, mas até agora não há informações sobre a autoria ou o mandante do crime, o que deixa a categoria com medo constante. Hoje eles estão aquartelados. O que é isso? Não estão saindo para o trabalho, até que o governo dê essas condições. E a gente precisa que o grupo se estruture e que venha da segurança que o sistema necessita. Além da falta de segurança dos agentes dentro e fora dos presídios, o sindicato faz uma outra denúncia. Apesar da criação, treinamento e atuação do SOI, na prática, o serviço não foi regulamentado até agora. Naquele trajeto que eles fizeram, daquela ação da PEL 2, até onde o agente foi assassinado, eles não tinham atuação, porque eles não tinham poder de polícia fora dos presídios. Então, primeiro, é importante que se regulamente por lei e que invista e que esse grupo seja reconhecido pelo Estado como uma estratégia de segurança, como uma política pública de segurança. Não adianta ter que andar com o carro caracterizado. No trajeto, é preciso ter de uma central, não sei onde ele se encontra, é preciso ter o armamento, porque eles já estão a serviço. Se eles se reúnem em determinado lugar para fazer uma operação pente fino no presídio, eles já estão a serviço. Então, nos Estados Unidos, como que acontece? Os carros são caracterizados, bem semelhantes da polícia, alguns até blindados, tem aqueles carros fortes, vão em carros fortes mesmo. E já chegam lá, descem, fila indiana, pôr, entrou, volta, vão até a central e de lá cada um vai saindo aos poucos para desbaratinar e ninguém saber quem é, sequer quem é. Porque a bandidagem não para de atuar, não. Os caras tocam terror aqui, os caras estão matando filho de policial, os caras estão explodindo o banco Brasil afora.